Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT. Daqui a pouquinho os jogadores vêm pra campo e quem já está lá, pertinho do gramado, está ele. Mamãe, seja o que Deus quiser mais uma vez. Que Deus nos ajude. Olha, é foi o pior... Peraí, calma, Pera. Você não sabe se é com você. Desculpa, perdão. É com você mesmo. Boa noite, Ale Oliveira. Olha, foi uma das piores apresentações que eu já vi. É um colega de trabalho, que eu não tenho no mundo uma pior... O grupo está unido. Mas é merecido. Você que está acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso... Vem o Bambu! Quem sabe o contra-ataque agora? Conseguiu tomar a bola limpo. Vai desbaixar essa bola para o contra-ataque. Top de quinto pra frente. Com a linha muito alta essa linha do Zaga, ele lutando botes muito importantes e precisos. Tem um modo, né? Demorou demais pra tomar a bola nele! Pé direito, deu um tapa! Chocou o caboneiro. Com a linha muito alta quebra-taque não tentativa. Juntos, Juntos! debtor�ou! E cardboard! qu degustou! Aplausos 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 O primeiro momento O que é muito perigo na partida? Bora pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Eu não sei lá no teu rachão, lá, mas no meu futebol, lá na categoria sub-8, vai dar uma confusão isso. Isso se não tiver uma gelada depois do jogo. Se não tiver uma gelada depois do jogo, aí a confusão vai passar mais de meta. Uma bola por elevação. Olha o lançamento. Coloca na frente. Conseguiu tomar a bola ali. Conseguiu tomar a bola ali. Ele tem uma bronca, ficou com a cara de quem mesmo gostou. Essa é aquela tal da falta de tática, falta de jogo. Você precisa fazer pra evitar que tome um jogo. Que besteira, hein? A czyli pressentar. A staat seguinte. O que é a bola ali? Uma bola ali. Local! Ok! O que é a bola ali? A bola ali! A bola ali? É isso aí, é isso aí, é isso aí. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente, porque o time está fazendo muito bem. Vai para a jogada de fundo. Fiz a ligação rápida. Foi um bom, né? Demorou demais para tomar bola nele. Olha que bola, rapaz. Conseguiu topar a bola, limpo. Seja. Seja. A CIDADE NO BRASIL 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 ZX ZX A bola por elevação Gol! 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 Rápido com a menina Preparar a sua garganta, que hoje você vai ficar sem voz de tanto gol que você vai narrar. Lattro pegou a falta. Com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e precisos. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Lattro pegou a falta. E pinta amarelo pra ele. Lattro pegou a falta. Lattro pegou a falta. Lattro pegou a falta. Lattro pegou a falta. Esse é o tipo de jogadeiro que transforma o seu time do quadrado. Agora chegou, ele bateu. Lattro pegou a falta. Lattro pegou a falta. ZX. Lattro pegou a falta. Lattro pegou a falta. Lattro pegou a falta. Amém. E aqui tem falta. Continuando. O lance do tutorial. Dominou, olhou, botou a bola onde queria. Continuando. Vinde, 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 vinde. Vinde, 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 vinde. Vinde, 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 vinde. Vira em cabeça. Ha. Hava deve está todo comigo. Vai tentar uma rédez de uma verdade. Porque se você vai em uma primeira você toma. Se você fecha a linha e depois você vai no meio lá. Abre espaço pra ele inverter a bola. Seu mundo demais. Ziek E agora para apostar a corrida, Thiago Silva Pé direito, deu o tapa Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele 16 minutos passamos Falta Olha que bola, caralho Falta A bola, caralho 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 Ziek Conseguiu tomar a bola Pé direito Pé direito, deu o tapa A bola, caralho A bola, caralho A bola, caralho Agora é falta pra cartão? Não acho que tenha sido pra cartão Acho que a falta pra disputa de bola ali Se você não arrumar o seu quarto E não parar de fazer falta Você vai ser expulso E aqui tem falta Ele deu uma bronca Esse gol não E aqui tem falta O que ele tá tendo de trabalho Tem a vontade que ele tem É entrar em campo Ele era tão maldoso Que dava biotônico Fontoura pra mendigo Você tá brincando Deu mole, né? Devorou demais Tomou a bola dele Ziek E aí fez a falta Qualquer sinal Qualquer indício De não ter hoje Ele tá brincando O cartão amarelo Pó parar Pó parar Pó parar E já vai pintar o camarelo Vai levando pro fundo Cruzamento No E-Games Desta terça pra quarta Vai ter um super lançamento Não perca, hein? Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5 A gente espera no quartel general Do programa, hein? É lá no canal Space Vizinho aqui da TNT Otávio Neto é fera Nesses jogos de aventura Vai jogar Devil May Cry 5 Na madrugada de terça Pra quarta A partir de meia-noite E 36 Pontualmente Faltou um pouquinho Mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá pra perder Esse gol, não Chega em cima ali A marcação Ziyech Ziyech Homem de bola esticada Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera Tomou nele Olha o lançamento Ziyech Escanteio Escanteio Presta atenção Fala lá o nome dele Eles podem ter Vem de graça Então, ó, o Di Ah, isso é praticamente A prestação pública, né? Só dá o interesse pra nós Que acabando o jogo Tá bom, amigo? Um abraço pro Di Que estamos chegando Faltou um pouquinho mais De precisão Frieza ou o que for Porque não dá pra perder Esse gol, não Quatro pegou a falta Faltou um pouquinho mais Faltou um pouquinho mais Ziyech Chega por ali Fechando na marcação Já se reorganizou O tiro Aí vai ser obrigado A recomeçar Bota na frente Vai levando pro fundo Chegou no modelo Uma dúvida enorme Dentro da área Já não sei alguma coisa Com tanta gente lá dentro Demore, né? Demorou demais Tomar a bola E aqui tem falta De novo Hoje no TNT Mega filme tem Zotopia Grande filme da Disney Vencedor do Oscar De animação em 2017 É pra toda a família, hein? Hoje a partir das 11 da noite Zotopia Na tela da TNT O chute foi ótimo E a defesa foi melhor ainda Todo mundo trabalhou Muito bem agora Cobrança curta ali Mas que Finta que ele mandou Ele tomou habilidol Desde a mamadeira E não sente Nenhum tipo de jogo E aqui tem falta É, e por isso Leva o cartão amarelo De forma precisa Há uma coisa bola para frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa para ele, vai para a jogada de fundo uma bola por elevação o cara já tem amarelo, continua batendo, abusando da indisciplina, vai embora já já o Thiago Silva em cima, bora para o campo da ataque mandou a bola para a linha de lado o Thiago Silva tomou nele, falta tem a pancada pegou o goleiro ele mandou bem para o gol, aqui é só que o goleiro estava melhor do que ele no lance ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, que segurança e que defesa Ziek, cobrança curta ali grande finta vai para a jogada de fundo faz o gipe, tem um espaço e atropelou a volta agora agora é falta para pintar? não acho que tenha sido para o cartão, acho que falta para a disputa de bola o que foi? o que foi? o que foi? o que foi? o jovem jovem hoje na faixa das dez e meia da noite vai despachar essa bola para o campeão de ataque do pique para frente consigo tomar a bola limpo pé direito rogou olha que bola rapaz bola pra frente aí que é uma boa aí que é uma boa pra ele e aqui tem falta Ziyech bola ao sábado gol 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 Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. 2x0 é mais perigoso, né? 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 3x0 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 é mais perigoso, né? E aí E aí E aí E aí E aí é que muito equilíbrio os números aqui no site da uefa 53% de posse de bola e eu ia falar esse número agora então jogo muito equilibrado e muito ocupado olha fácil sem nenhum dos dois times conseguir ter muito ritmo no ataque o acropecou a falta parecia eu quando exagerava no decreto ah é, você tomava muita falta? o telefone vermelho tocava é, você também abusava de vez em quando, né Ale? assim cá entre nós abafa o caso você é meu amigo, vai ser abusado já deveria ter sido expulso ae 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 o Mola, rapaz. Toma, Lely. Falta. Tapa pela direita, a condição é boa. Ziyech. Ziyech. Quatro pegou a falta. Ziyech. Tenha horas que é melhor chutar de qualquer jeito e se livrar da bola, né? Mas nesse caso realmente foi o que aconteceu, ele se livrou da bola. Vai levando pro fundo. Quatro pegou a falta. Vem falta perigosa aí. Vai a loucura. Não gosta da marcação do ar. 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 Pé direito deu o tapa. Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. A quantia voltou. Conta dez pra ideia. Zero pra execução. Média cinco. Dá pra passar dentro. Bota na frente A linha é muito alta, essa linha de zaga Ele dando botes muito importantes e preciso Conseguiu tomar a bola limpa Conseguiu tomar a bola limpa Não estava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu Ziek Grande finta Subiu a bandeira Esse é o auxiliar do Rodrigo Correia Que o Bassolso elogiou bastante E eu acho que ele Você pode continuar elogiando, né Bassolso? Acertou de novo O índice de acerto do Rodrigo é muito alto É um acidente muito preciso Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Mas que finta que ele mandou Ele tomou habilidão desde a mamadeira, né? E não sente nenhum tipo de jogo Vamos ver a velocidade pra sair nesse contra-golpe Vamos ver a velocidade pra sair nesse contra-golpe E aí E aí Ziek Deu mole, né? Demorou demais Tomou a bola dele Tomou nele E aí fez a falta Qualquer sinal Qualquer indício De não querer jogar De não buscar a bola Ele tá aplicando o cartão amarelo E aqui tem falta E aqui tem falta Bota na frente Ziek E aqui tem falta Qualquer indício Qualquer indício Falta 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 Mas já vai pintar o amarelo Falta Ziek Defesa tava toda fechada ali Parecia a muralha da China Que eu nunca conheci Esse sistema defensivo é muito bom Uma autêntica muralha Mesmo que o adversário tente driblar Tente passar Tem sempre alguém bem posicionado Pra interceptar essa jogada Tá enlouquecido, hein? Eu não teria chutado daí Deu temendo Deu ter tentado Aplausos 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 Desarmado Desarmado Tapa pela direita Essa condição é boa Bora pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Fez a ligação rápida Falta Vem falta Perigosa Ele deu uma bronca Ele ficou com a cara De quem puder Não gostou Lupa, na verdade Foi de todo o time Os caras tavam com a cabeça E o corpo lá na lua Deixaram a cozinha escancarada E não tinha outro recurso A não ser fazer a falta Bota na frente Tem o nome, né? Demorou demais Tomou a bola dele Olha o lançamento Cheguei em cima ali A marcação 4 pegou a falta Impressionante no fit A intensidade e a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira Grava aí E vai ser difícil Que ele tem que ter uma partida Tão boa como essa 3 a 0 Apenta o árbitro Bola a bola Vamos Para os 45 minutos decisivos Tão boa como essa E vai ser difícil Tão boa como essa Tomou nele Tomou nele Vamos ver a velocidade Para sair desse contra-golpe quem sabe o contra-ataque agora pé direito pintou para pintou 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 Tira o zaga. Tira o zaga nele. Bota na frente. Tem o arremesso. Tem o arremesso. Toma nele. Bota na frente. E aqui tem falta. E aqui tem o arremesso. Tiago Silva. Tiago Silva. Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera. Tira por ali, fechando a marcação que já se organizou. Tira o zaga, obrigado a recomeçar. Tira o zaga no jogo, Latera. Aplausos 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 Fico para cima Aplausos Aplausos Com a linha muito alta essa linha do saia Aplausos E olha o botes muito importante e preciso O botes muito importante e preciso Olha aqui, bolas capaz Isso Tem um impedimento aqui E acho que foi isso que marcou aço É A CIDADE NO BRASIL Está no Canal Space, no programa de hoje o Otávio Neto vai estar no papel general para quem tem, sabe do quê? Viva Vitor Sérgio Rodrigues. Se preparem, 11h30 da noite, logo após a faixa Oriente Extremo, é I Games no Canal Space. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Minhas pensando bem, não quero ver não. O aniversário também encostado na intermediária interceptando muitos passos. Eles precisam criar alguma coisa, bolar algo diferente, várias jogadas. Foi dessa, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Pé direito, deu o tapa. Toque de cabeça! Quatro pegou a falta. Chega, dá um pico, manda a bola para frente. Falta. Parabéns, né? O que ele está tendo de trabalho, né? A vontade que ele tem é entrar em campo. Oh, não. Ele era tão maldoso que dava biotônico de pontura para mendigo. Você está brincando. Tiago Silva. Tiago Silva. Tiago Silva. Vai despachar essa bola para o campo de ataque. Toma um pico para frente. É só levantar a cabeça antes de bater na bola. Ele havia visto que não tinha ninguém e um companheiro para receber essa bola na área. Olha que bola. José Silva. Tiago Silva. Tiago Silva. Pé direito. Deu o tapa. Toma nele. Totozinho por cima Vem o Bambu Tem bala rolando no espaço interativo na TNT Tem bala rolando no Facebook Tem bala rolando na Ibuz Todos os jovens da chanta para você Estava em posição boa, tinha espaço Calma, tranquilidade Como é que perde um gol desse? Olha aí Bota na frente Tem bala rolando Gol Bom é coletivo, mas não é prazer, esse é o talento O gol faz toda a diferença Essa é pra consagrar o jogador e o treinador que o escalou Já de primeira já faz o gol Olha a bola por elevação Tiago Silva Olha que bola, rapaz Vai levando pro fundo Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera Solta a bola, cara Facilita o jogo Como é fácil pra defesa adversária É, pênalti levando que é o lance de vídeo Pênalti, gol Instrução direta São lances de vídeo Se o ato de vídeo baixar aqui O ato lá de baixo errou Absurdamente Ele pode voltar Essa é aquela tal da falta tática Falta de jogo Que você precisa fazer pra evitar que corre o erro O que você precisa fazer pra evitar que corre o erro Tá numa fase Diria um grande amigo meu Esse time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola pra isso Bota na frente Bota na frente E aqui tem falta Esse aí eu quando exagerava no decreto Ah, é? Você tomava muita puta? Puta! O telefone vermelho tocava É, você também abusava de vez em quando, né? Assim, cá entre nós Abafa o caso É, você é meu amigo Mas é abusado Se ele espirrar vai ser expulso, né? Tem que tomar cuidado Como diria o outro Com muita responsabilidade Vai pintar? Os caras ficaram na bronca e até compreensível Mas também dá pra entender o porquê de ter feito a falta Ele deu uma bronca do futebol com a cara de quem com medo não gostou E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bota na frente. Ih, ih. Mas eu vou te dizer, foi nada, hein? Foi nada. Ó, ó. Chega em cima ali a marcação. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Mas nem ele. Só sei que deu tudo errado. Cruzamento! Ziyech. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Ih, ih. Pé direito, deu o tapa. Faltozinho por cima. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais pra passar essa bola. Estragou tudo. Thiago Silva. Olha o lançamento. Vai pincar! É E-Games aqui no Canal Space, hein? Lá no Canal Space. No programa de hoje, o Otávio Neto vai estar no quartel general pra quem play sabe do quê? FIFA, Vitor Sérgio Rodrigues. Se preparem. Onze e meia da noite. Logo após a faixa, Oriente Extremo. É E-Games no Canal Space. E aí, Albu Maiane, não pensou duas vezes pra bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. E aí, Albu Maiane, não pensou duas vezes pra bater em gol. Não acho que tenha sido pra cartão. Acho que é falta pra disputa de bola ali. Gol! Falta nessa treinamento, a categoria, que ela começa. O time tá muito bem focado, com intensidade, jogo apoiado, tá concentrado, tá maravilha no primeiro, no segundo, no último terço, tá beleza. Por isso a vantagem de dois gols. Homem de bola esticada. Cruzamento! Thiago Silva! Mas eu vou te dizer... Foi nada, hein? Não houve nada. Ó, ó. Pé direito, deu o tapa. Cruzamento! Muito bem, vocês agora. Cruzamento foi uma medida e poderia levar. Vai, pinta! Vai, pinta! Pé direito, rogou! Pé direito, rogou! Na direita, pediu, recebeu. Falta! Falta! Pé direito, rogou! Do jeito que esse cara está chutando Ele ainda vai fazer um gol de tiro de meta Um belo tiro mesmo de tão longe Tem um impedimento aqui E acho que foi isso que marcou o bar 15 desse segundo tempo Bora pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele E agora hein Pra apostar a corrida Thiago Silva Bota na frente Deu um tapa Tá bem velocidade Bota na frente Essa é aquela tal da falta tática Falta no jogo Que você precisa fazer pra evitar que tome um gol Vai a loucura Não gosto da marcação do ar Goal! Música Aplausos Aplausos Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Bota na frente. Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera. Fez a ligação rápida. Chega por ali, fechando na base. Vem a pancada! Thiago Silva. Depois de aparecer na área para concluir, ele também virou o alvo da defesa. Vai para a jogada de fundo. Consegue se livrar dela, mas aplica a marcação. Zia! 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 Vamos lá! Mandou a bola para a linha de lado Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele Ziek, tomou a bola Fez a ligação rápida Colou a bola aqui na direita Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola A defesa se saiu bem Uma bola por elevação Ganhou o arremesso Será que chega? Não chega Apenas o arremesso Olha o lançamento E aqui tem falta Parecia eu quando exagerava no decreto Ah, é? Você tomava muita coisa? Puta! O telefone vermelho tocava É, você também abusava de vez em quando, né, Alê? Assim, cai entre nós Abafa o caso É, você é meu amigo Nós estamos, ah Chega em cima ali, a marcação Vamos ver a velocidade Para sair nesse contra-golpe Pé direito Vai despachar essa bola pro campo de ataque Topo de pico pra frente Homem de bola esticada Tomou nele Chegou o robô nele Tiago Silva Tontozinho por cima Subiu a bandeira Esse é o auxiliar O Rodrigo Correia Que o Maçolso elogiou bastante É, e eu acho que ele Você pode continuar elogiando, né, Maçolso? Acertou de novo O índice de acerto do Rodrigo é muito alto É um assistente muito preciso E perna esquerda despacha Agora pro campo de ataque Tontozinho por cima O Tontozinho por cima Ate antecipou bem Está bem no jogo Muito bem no jogo Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Despacha pro campo de ataque GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Eu já sabia que a bola Não sabia que a bola Tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Tiago Silva, porta, porta do perigo lá de trás. Tiago Silva, jogada individual, vai levando pro fundo. Chega por ali, fechando na marcação, já se reorganizou o time, aí vai ser obrigado a recomeçar. E aqui tem falta. E aqui tem falta. E aqui tem falta. E aqui tem falta. Tiago Silva. tem um movimento bola pra frente, aí que é uma boa aí que é uma boa pra ele vai levando pro fundo faz meu filho, faz veio o Bungu GOOOOOOOL 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 Olha o lançamento. Olha que bola. Na direita pediu, recebeu. Uma bola por elevação. Tem a pancada. Sem a defesa. Desse lance que o estádio fazia. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Copa. Eles não mereciam perder essa chance. Tem a pancada. Pé direito. Deu o tapa. E... Totózinho por cima. Olha aí. Deu o mole, né? Demorou demais. Tomou a bola dele. Tem o remenso. Tem o remenso. Tomou nele Vamos agora Fez a ligação rápida Conseguiu tomar a bola limpo Bota na frente Olha que bola, rapaz Tapa pela direita, condição É boa Mas que finta que ele mandou Ele tomou a Viridol desde a mamadeira E não sente nenhum tipo de jogo Cruzamento Falta 4 pegou a falta 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 Ele vem de novo, aí começa por dentro Bota na frente Thiago Silva Pé direito Rolou Mas o Gip tem um espaço Vai pra jogada de fundo Cruzamento Quem sabe o contra-ataque agora Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Thiago Silva Tapa pela direita, condição É boa Boa E agora hein, pra apostar a corrida Grande finta Grande finta Tiro E ele perdeu o gol É isso aí, tem que arriscar mesmo Chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também Bota na frente Tem um impedimento aqui E acho que foi isso que marcou o bato Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes esse time ficou impedido Tá, pra continuar assim Os caras tão dormindo Os caras não sabem da regra 11 4 pegou a falta Ziyech E o último do goleiro Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora Fez a ligação rápida Subiu a bandeira Esse é o auxiliar, o Rodrigo Correia Que o Baçolso elogiou bastante E eu acho que ele Você pode continuar elogiando, né? Baçolso Acertou de novo O índice de acerto do Rodrigo é muito alto É um assistente muito preciso Thiago Silva Vai despachar essa bola pro campo de ataque O campo de pico pra frente É um jogador que erra muito É um jogador que precisa estar muito concentrado Num jogo como esse Deu o Mone, né? Demorou demais Tomar a bola dele Ziyech Ziyech Toma de bola esticada Pé direito Deu o tapa Escanteio Estou assustado ali o zagueiro Passa Vou brincar Estou assustado ali o zagueiro Estou assustado ali Obrigado. Olha a bola por elevação. Bota na frente. Estou assustado ali o zagueiro, não sabia de brincar não. Olha a bola para a linha de lado. Bola para a frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Toma dele. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. Bola para a frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Conseguiu tomar a bola limpa. Homem de bola esticada. Cruzamento. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.